Se você quer ter o bumbum maior e firme e o corpo definido e sem sua acidez, então você precisa conhecer o e-book digital Bumbum na Nuca, que é super acessível para mulheres como você, que quer transformar a sua forma física. Esse e-book foi criado por especialistas e é muito usado por atletas e por pessoas comuns também que querem desenvolver os glúteos, ficar com as pernas grossas e torneadas, se livrar de celulites, gordurinhas abdominais, ficar com aquela barriga chapada aí. Esse método é muito completo e eficaz, que ajuda a ganhar massa muscular de forma saudável e sem precisar de academia, sem precisar de equipamentos. Vocês vão precisar de 30 minutos por dia para colocar esse método em prática e ver resultados em semanas. Você tem um suporte de segunda a sexta caso você tenha alguma dúvida e você também verá o depoimento das mulheres que adquiriram esse método transformador. E a única coisa que você precisa é tomar coragem e iniciativa para mudar o seu corpo hoje mesmo. E não perca essa oportunidade de ter o corpo dos sonhos. Acesse aqui o primeiro link na descrição e eu também vou fixar no comentário, porque as vagas são limitadas para você fazer parte desse método. E hoje você vai conhecer uma receitinha poderosa de mingau de banana para o ganho de massa muscular mais rápido. Então, em um liquidificador você vai adicionar 200ml de água. Eu vou fazer no mixer, então eu coloquei só um copinho de 200ml aqui no copo do mixer. Aí você vai precisar da banana, porque a banana é um complexo aí de vitamina B6, vitamina B12. Ajuda a fornecer mais energia e ela é uma combinação maravilhosa, porque ela é riquíssima em fibras e vai ajudar a sua receitinha a ficar nutritiva e vai garantir aí hipertrofia muscular. Então, eu vou tirar aqui essas partes da banana aqui, né? Tá, mas aí é muito madura, então eu tirei. E vou acrescentar ela aqui no meu copinho do mixer. Gente, o melhor mingau de todos é esse mingau de banana. Ajuda muito no ganho de massa muscular e é muito saboroso. Você vai amar um receitinho aqui. Não precisa levar açúcar, porque ela já tem um docinho natural e você nem vai perceber que ela não tem açúcar, porque fica bem docinha mesmo. Aí você vai precisar também da castanha do Pará. Se você não tiver, não é problema. Dá pra você substituir por farinha de amendoim, por granola e até mesmo se você tiver chia em casa ou linhaça, dá pra substituir colocando de uma a duas colheres de chia ou linhaça. Como eu não tenho a chia e nem a granola, minha granola acabou, aí eu vou utilizar esse ingrediente, que é apenas duas unidades da castanha do Pará. Ela é perfeita para ganho de massa muscular, para hipertrofia. Então, já é suficiente aqui. Vou bater os ingredientes, gente, mas não é pra triturar completamente. Você vai bater rapidinho aí, só pra dar aquela leve triturada, deixar a castanha bem quebradinha aí, mas não vai virar um suco, sabe? E a banana fica pedacinhos pequenos. Então, nesse jeito tá pronto. Você bota só na função pulsar aí. Aí, tá pronto. Vou colocar aqui na panela. Na panela já acrescento mais de 200 ml de água. Aí fica no total 400 ml de água. E você vai ligar no fogo baixo. Vai deixar a receitinha ferver, né? Quando ela começar a levantar a fervura, a gente vai acrescentar os outros ingredientes que precisa. Gente, fica com cheirinho de doce de banana mesmo. Fica assim, ó. Levantando fervura, fica com essas espuminhas. E fica mais cremosa, assim, essa receitinha. Aí, se quiser, coloca canela a gosto. Só se tiver canela em casa. Se não tiver, pode fazer sem a canela. É porque eu amo essa misturinha de banana com canela, que dá aquele sabor incrível na receitinha. Então, eu coloquei só um pouquinho a gosto pra dar o saborzinho mesmo. E agora, você vai precisar de farinha de aveia. Ou aveia em flocos, ou em farelo, ou flocos fino. No formato que você tiver aí a aveia em casa. A minha só tinha em farinha. Então, eu coloquei uma xícara só. E vou mexendo aí até o mingauzinho começar a levantar a fervura novamente. Ele vai engrossar ainda, gente. Porque eu acabei de colocar a aveia, né? Depois que ele já tava meio fervendo. Mas vamos esperar ficar pronto. Quando ele estiver pronto, você vai perceber. Porque vai ficar com a massa bem cremosa, né? Vai ficar dessa forma aqui, que vocês estão vendo. Então, eu esperei mais quatro minutinhos. Quando ficou assim, ó. Levantou fervura. A massa do mingau já engrossou. A massa do mingau engrossou. Aí, porque tá pronto. Então, eu vou apagar o fogo aqui. E vamos servir. Essa receita é muito simples. Receita fácil. Rápida para o seu lanche da tarde. Para o seu café da manhã. E até mesmo para consumir após o exercício. Essa receitinha funciona para pré-treino também, se quiser. É uma receita bem versátil para lanche. Até mesmo para jantar. Tá cansada. Chegou em casa do treino. Que é algo rápido e saboroso. Essa receitinha vai promover a saciedade por mais tempo. Você vai ficar mais tempo sem sentir fome. Ficou muito saboroso. E não leva açúcar. Não leva leite. Coloquei só duas pedacinhas de castanha por cima, gente. Só para dar aquela decorada mesmo. Não precisa você fazer isso. Mas fica incrível. Se quiser, pode colocar uns pedacinhos de banana por cima também. Então, essa é a minha dica. De um mingau proteico. Nutritivo. Saudável. Que não leva açúcar. Para um ganho de massa muscular. Para um lanche saudável e rápido. Para você que gosta de receitas práticas. Então, assista esses vídeos que eu vou deixar aqui no final. De receitinhas também saudáveis para você incluir no seu cardápio alimentar. Até o próximo vídeo.